Eu sou o professor Arion Má, estou nesse canal Somente para Educação na área de Engenharia, Física e Informática Bom, sejam todos bem-vindos, bora curtir Essa aula vai ser legal, então é só Antes de iniciar a aula, eu te peço outra coisa É aquela coisinha de sempre, né? Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ajuda o tio aqui, beleza? Outra coisa importante Não assiste a aula a partir de hoje não Segue a playlist completa que você vai aprender muito Beleza? Então, partiu para a nossa aula Bora, 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 bora Aula número 7, hein? Aula número 7 Bora que bora Primeiro, subtração, né? Subtração, tem que fazer sinal de menos Só que agora é com a álgebra boleana, gente A álgebra boleana só temos, vamos utilizar somente 0 e 1, beleza? Então, olha só Na subtração binária Vamos pegar um número qualquer? 1, 1, 0, 0, menos 0, 1, 1, 1 Beleza? Tem que subtrair Primeiro Vamos passar aquelas linhaszinhas muito doidas Aí, garoto Olha que show Esse camarada, 1, 1, 0, 0 Ele é chamado de Inuendo A Como é que é o nome desse cara 0, 1, 1, 1? Subtraendo Cara É o nome que deram para ele Então, bora que bora E aí, eu tenho que ir embaixo A subtração Beleza? E olha só Quando a gente começar A fazer esse número 0, menos 1 Dá? Pô, não dá, professor E aí? E aí, você tem que chamar um camarada aqui do lado Aí você olha para o cara do lado e fala assim Professor Ali é 0 E agora? Não dá Então, puxa o 1 de lá Vamos puxar para o outro Beleza? E dá? Dá Ok Você vai puxar Vai cortar esse cara E ele vai virar 0 E vem Para o outro lado O número 10 Show Que a gente chama de quê? De empréstimo Fiqueza Depois disso Ele tem que jogar para o outro Porque foi o primeiro cara que pediu Então, corta aqui, ó Cortou Vira 1 E vem 10 para cá Beleza Show de bola Dá para fazer? Dá Agora Deu 1 Por quê? 10 menos 0 Dá 1 Ou seja O 10 no binário A gente lembra que no decimal vale 2, né? Então, 2 menos 1 dá 1 Ou seja 1 Show de bola Lembra que sobrou quanto ali do outro lado? Sobrou 1 Então, 1 menos 1 Vai dar 0 Agora Quanto é que eu tinha no outro? 0 0 menos 0 Vai dar? Tem que puxar de novo, né? Aliás, é o 1, né? Então, 1 O 0 menos 1 não dá Tem que puxar o outro de cá Vai virar? 0 Ou seja Vem 10 para cá 10 menos 1 Dá 1 Beleza Sobrou do outro lado somente 0 e 0 Então, 0 e 0 Vai dar 0 E aí, cara? Lembra da soma que a gente chamava de carry in, carry out? E Sun Subtração Agora vai ser Bore out Bore out E Difference Firmeza? Então, eu tenho aqui 4 colunas, né? Lembra daquele era 0 E eu vou ter 4 colunas aqui 4, 3, 2, 1 Onde eu quero que você observe exatamente essa primeira coluna Tá? Onde está escrito 0, 1, 1 Tá? Vamos verificar essa coluna Veja só Feito isso Vamos fazer uma análise binária Essa subtração Tá aqui do lado Tá lá em cima A mesma coisa que fizemos anteriormente Beleza? Mantém lá Agora Pega-se As coluninhas E vou colocar A menos B Vai dar o difference E tem Bore out A menos B Difference Que é a diferença Bore out Beleza Na tabela verdade 0 Menos 0 Vai dar 0 E bore out Vai dar 0 Se eu tenho 0 Menos 1 O que vai acontecer? Eu vou ter a diferença igual a 1 Com bore out Também igual a 1 Certo? Ok Por que que é isso, hein, gente? Veja só Vamos lá pro binário 0 Menos 1 Não dá Então tem que puxar pra cima Se fosse um decimal Você teria que pegar 1 de lá Ela vai virar 10 10 menos 1 dá 9 Certo? Só que eu tenho só binário Só binário Então vamos colocar assim Se eu somar 1 Vai ficar 10 10 menos 1 Sobra 1 Beleza Desceu 1 E sobrou 1 Então bore out 1 Se eu fizer 1 menos 0 Vai dar quanto? Vai dar 1 E Bore out 0 1 menos 1 Vai dar 0 1 bore out 0 0 0 Show de bola Então tem isso aí Na porta Export Nós lembramos que quando eu tenho uma verdade sendo ímpar O resultado é 1 Aí O resultado ímpar 1 Se eu fizer uma end Eu vou ter isso aqui 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Por que eu vou ter o abarrado? Observe que é abarrado Abarrado Pra ter essa situação Legal Firmeza O que eu consigo com isso aqui Eu vou conseguir Organizar o meu Meio somador O meu Meio somador Eu vou utilizar Esta Porta XOR E também A porta End Só que Repara Eu tenho um abarrado E olha só Essa porta O resultado do difference Deu exatamente igual Ao XOR Certo? E A porta End Foi exatamente igual Ao BOR Out Show Então vamos montar agora O subentrador Olha só O que vai ser o meu subentrador Vai ser Esse mesmo Mesma tabelinha Trouxe pra você também Aqui o resultado do anterior Não foi? Show de bola Então vamos colocar Dentro desse quadrado A B Onde A e B São as entradas Que vão diretamente Em quem? Numa XOR E o resultado Dessa XOR É a diferença Certo? Só que eu tenho que ter o que? O BOR Out BOR Out É um A Barrado Numa End E vai dar A diferença Que é o BOR Out Então peraí A diferença então É uma porta XOR E BOR Out É uma porta End Só que com A Barrado Portanto Esse é o HALF 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 Subtraitor Esse número E aí Para facilitar Para fazer a subtração Eu vou passar Essa grade Para a gente Vai entender Que eu vou ter O minuendo Subtraendo A subtração E eu Coloquei mais Três colunas Não é assim Percebeu? Três linhas Na linha Debaixo vai ser O emprestei O BOR In BOR In Emprestei Em seguida Eu vou botar O PEGUEI Emprestado Que é o BOR Out Tudo bem? Essa numeração Amarela Significa que É a sequência De bits Tá bom? Do menos significativo Para o mais significativo Ok Veja só Primeira situação A coluna 1 Você tem 1 menos 0 1 menos 0 Eu preciso pegar Com esse emprestado? Não Não preciso Se eu não peguei emprestado Eu não puxei nada Do outro lado Certo? Perfeito Então 1 menos 0 Vai dar 1 Em seguida A próxima Situação É 0 menos 0 0 menos 0 Precisa pegar emprestado? Não Então Não emprestei nada E não peguei nada emprestado Certo? E dá 0 Em seguida Você vai ter 1 menos 1 1 menos 1 Precisa pegar uma coisa emprestada? Não Então Não peguei nada emprestado E não vou emprestar nada 1 menos 1 Dá 0 Próximo Cara É 0 menos 1 0 menos 1 Eu preciso pegar emprestado? Precisa professor? Precisa Então Pega 1 emprestado E traz Esse emprestado Do outro Certo? Veja só Agora Eu vou pegar Põe comigo aqui Vou pegar Essa situação Este 1 Que eu peguei emprestado Menos 1 Que vai dar 1 Peraí 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 1 menos 1 1 menos 1 Você já disse Eu tenho certeza Que é 0 Gente A questão É que você tem que entender O seguinte Se você pegou emprestado De lá O que vem pra você É como se fosse O número 10 E 10 Menos 1 É o mesmo que dizer 1 Porque você trouxe De um cara Mais significativo Então você trouxe Na verdade Tipo 2 Tá entendendo? Então Pensa o seguinte Peguei emprestado Peguei emprestado É 10 Então 10 Pelo dezena E aí O 10 Menos 1 Vai dar o próprio 1 Tudo bem Não se perde nesse detalhe Não, não se perde Lembrando Olha Até botei em vermelhinho Aqui pra você Pra dizer o que Aqui esse vermelhinho Significa que ficou Nada Nada Então vamos lá 0 Aqui ó Nesse ponto 0 Menos 1 Não dá Então vou ter que Emprestar Esse cara E pegar emprestado Aqui Certo? Esse cara Ficou 0 Como daqui a pouco A gente vai chegar nele Lembra Que esse 1 Na verdade Você tem que olhar Como 10 Porque no binário O 2 vai 10 Então pronto 10 Menos 1 Vai sobrar quanto? Vai sobrar 1 Beleza Agora você tem 0 Menos 0 1 0 Menos 0 0 Não precisa pegar nada Emprestado E dá 0 Em seguida Você tem aqui 1 Né? Menos 0 Que vai dar o próprio 1 Então O bore in É quando A coluna Emprestou O bore out É quanto a coluna Pegou emprestado Show Vamos pra frente Vou deixar aqui pra você Esse exercíciozinho que a gente fez lá no início Vamos lá Vamos que vamos pessoal Vou pegar A menos B Então vai ter a primeira coluna A A segunda coluna P Depois eu vou ter o bore in Depois eu vou ter a diferença E depois eu vou ter o bore out Vamos lá Bora escrever Essa trabalha na verdade 0 Menos 0 Menos 0 Vai dar 0 E o bore out Vai ser 0 Depois 0 0 E 1 A diferença vai ser 1 E o resultado Do bore out Também é 1 Certo? Aqui pessoal Nessa situação aqui 1 Menos 1 Não desculpa 0 Menos 1 Vai dar 1 Diferença 1 E o bore out Sobe 1 Aqui em cima Beleza professor? E o próximo 0 Menos 1 Menos 0 Vai dar 1 E O bore out Vai dar também 1 Em seguida Nós temos 0 1 E 1 0 Menos 1 Menos 1 A diferença Vai ser 0 Só que o bore out Vai ser 1 Em seguida 1 Menos 0 Menos 0 Vai dar 1 E o bore out Vai ser 0 E depois 1 Menos 0 Menos 1 O bore out Vai ser 0 Desculpa A diferença Vai ser 0 Mas o bore out Vai ser 0 Também Tudo bem? Show de bola Vamos continuar? O que nós temos aqui? O próximo Vai ser 1 Menos 1 Menos 0 O bore out A diferença Vai ser 0 E o bore out Vai ser também 0 Em seguida Nós temos 1 Menos 1 Menos 1 E o que vai ter no bore out? Vai ter 1 Na diferença vai ter 1 E no bore out Também 1 Então o que eu quero que você veja? Quero que você veja que A X O B Depois A X O B X O Or In Vai ser isso aqui A X O B Só pode ser 1 Quando eu tiver número ímpar De número 1 Que só ocorre nas linhas 3 4 5 E 6 Em seguida Eu vou ter que pegar Esse Essa mesma coluna Né Por A coluna Referente Ao Borking Então Onde você tiver Números 1 Né Você vai ter Número 1 Números ímpares Então olha só Nessa aqui Eu vou ter Número ímpar Na linha De número 2 Agora Aqui Aqui Na Terceira Linha Também Que Esse E esse Aqui Ficou 1 só Nesta Não vai ser Porque eu tenho Um par Nesta aqui Vai ter Sim Porque 0 E 1 É ímpar Ímpar Nesta próxima Não vai ter 0 E 0 Não vai ter E 1 E 0 Vai ter Então eu vou ter 0 1 1 0 Isso Muito bem Ou seja A diferença É exatamente Aqui não é Sun Aqui é Difference Perdão Tá Difference Do boring Vai ser exatamente Quem O A XO B Com XO Boring Vai dar A diferença Tudo bem Tá Show Agora pessoal Para montar O bore out Eu tenho que Fazer Um mapa de Carnot Mapa de Carnot Desta Desta tabela E eu vou usar Exatamente Essas entradas Aqui Essas vai ser As entradas Do circuito E esse aqui Vai ser A saída Do circuito Ou seja Eu tenho 3 Entradas Essa é Somente Uma saída Fazer esse mapa De Carnot Eu vou utilizar Na 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 Vertical O A Na Horizontal B Or In Certo Então Onde eu vou ter Os números Onde eu vou ter Os números Um Vou ter Nesta segunda Aqui Na terceira Na quarta Na linha de baixo Somente Na terceira casa Certo Perfeito 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 E aí vamos montar Vamos montar Pegando esse cara Amarelinho Aqui Onde o A É igual a 0 O B É igual a 1 E o BOR 1 e 0 Ou 0 Certo Então vou ter A barrado B Vamos pegar agora Esse azulzinho Aqui Vem comigo O A Vai ser 0 e 1 O B 1 E BOR E eu tenho Em seguida Eu vou pegar Esse vermelhinho Aqui Essa duplinha Vermelha Tá Pegando Essa duplinha Vermelha Você vai dar A 0 B 0 e 1 E o BOR 1 Então A Barrado BOR 1 Onde eu vou ter Esta equação Tá na dúvida De mapa de carnaval Porra Segue lá Na minha Na playlist Na aula de número 5 Tá Se esquece não Segue em toda a playlist Fera Agora Feito isso A gente vai montar o circuito Nós já temos Esta tabela Montada pelo mapa de carnaval Totalmente Correta Agora eu vou fazer a multiplicação O que vai acontecer aqui Vamos pegar Esta tabela aqui Ah eu coloquei já um A barrado pra você Tá vendo aí Pra facilitar o processo Por quê Porque a primeira coluna Vai ser B Vezes B B BOR In Segunda A barrado Mais BOR In E a terceira A barrado B Então tá aqui Todos os valores B Vezes B BOR In Beleza Tudo mundo tá aqui Em seguida Vem A barrado Vezes BOR In É só multiplicar Pra você que tá perdido A barrado BOR In É esse A barrado Aqui Vezes BOR In Em seguida eu tenho A barrado Que é essa primeira coluna Com B Que é essa terceira coluna Beleza Feito tudo Isso meu brother A gente vai Somar tudo Somando tudo O que nós vamos ter? POR OUT Vai dar 1 1 1 mais 1 Mais 1 Dá 1 0 0 0 0 0 0 E aí 1 Go Show de bola Show de bola Agora eu preciso montar O meu circuito Então olha só Pra montar esse circuito O que nós vamos ter aqui? Mesma equação Entrada A Entrada B Entrada B Entrada BOR IN Ligando uma AND Outra AND E outra AND Todos os resultados Dessas ANDs Vão dar No BOR Que é uma soma Tá aqui a soma De todos eles Que vai me dar O famoso BOR OUT Pô Show Agora meu povo Eu tenho que juntar Esse circuito Do BOR OUT Com aquele circuito Do BOR IN E do SANT Do DIFFERENCE Agora Eu vou mostrar pra você Como vai ficar O circuito Completo Ou seja Ele vai ter 3 entradas O substrador completo Vai ter 3 entradas A, B e BORING Em seguida Eu vou ligar A e B Uma XBOR Com o resultado Da XBOR No final Eu faço Uma XBOR Com BOR IN Vai sair a diferença Perfeito Agora Eu tenho que colocar 3 entes Sendo que Essas duas entes Aqui Têm Uma negação E ligar Cada um De seus devidos lugares Aqui E em seguida Eu tenho BOR OUT Pronto Isso aqui É o circuito Completo Hospidador completo Para um bit A gente vai chamar De full substrator Beleza? Tá aqui A, B BORING T, DIFFERENCE BOR OUT Esse é o full substrator Agora eu vou te mostrar Com esse mesmo circuito Esta operação Aqui, ó Eu vou ter um total de 4 bits Tá, 4 bits Show de bola Primeiro Primeiro bit Dessa primeira coluna Que é a coluna 1 Vai ter Esse valor Em seguida O segundo bit Terceiro bit Quarto bit Vamos lá Então vem comigo Aqui eu já coloquei 0,1 Desta coluna Vamos lá Desta coluna Aqui, ó 0,1 Exatamente Desta coluna Em seguida 0,1 Da segunda coluna 1,1 Da terceira coluna E finalmente 1,0 Da quarta coluna E agora eu vou ter que fazer Essa soma Subtração, né É a subtração, professor Facilei, hein, pessoal Mas vamos colocar menos aqui Para a gente não Para a gente consertar Ó Que é menos, tá, galera É menos, tá bom Menos 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 subtração Feito isso Bora lá Primeira coisa, ó Esse É o ring aqui, ó Deu 1 Desculpa Esse Ex-OR Deu 1 0 1 Com S1 Do ex-OR Vai dar o resultado 1 Então já vem para a diferença aqui, ó Certo Feito a diferença Agora eu vou organizar o BOROUT Onde o tempo vem para essa end Está vindo 1 do B E 0 do BORIN Em seguida Ele vai dar um resultado de 0 Porque 1 vezes 0 é 0 Agora na segunda end Eu vou ter Aqui entra um 0 E o 0 do BORIN E esse 0 Ele é negado Então ele vai virar Número 1 E agora o resultado dessa end Vai dar 0 A mesma coisa Eu vou fazer para a de baixo Onde aqui Como tem negado Vai dar 1 1 vezes 1 Dá 1 Somando tudo Vai dar 1 Então aqui é o BORIN Já apareceu o BORIN Aqui, ó Feito Com esse BORIN Agora eu vou mandar Lá para o BORIN Daqui, ó BOROUT Daqui Entrou aqui E agora Essa XOR Vai dar Um total de 1 Essa XOR Vai dar 0 Então já cai o resultado 0 Para a diferença Aqui, ó Diferença Esse 0 Em seguida Vamos montar aqui O BOROUT Colocando Os seus devidos lugares Multiplicando a end Olha Essa primeira aqui, ó Já deu 1 Significa, cara Que tudo vai O resultado vai dar 1 Certo? Fazendo tudo aqui, ó Você vai ver que realmente vai dar 1 Esse 1 É o BOROUT Aparece 1 aqui no BOROUT E ele sobe Para ser o BORIN Este Vou resolver a minha XOR 1 e 1 Vai dar 0 0 e 1 Vai para 1 Esse 1 Já vai aparecer aqui na diferença Em seguida Montando aqui O BOROUT O resultado vai dar 1 também Perfeito Perfeito Esse 1 Eu jogo Nesse BOROUT 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 E para resolver tudo Vou verificar Que esse BOROUT Também vai dar 0 E é isso Chegamos Para fazer isso Com mais valores Eu vou fazer isso Eu tenho um total de 6 bits Onde BOROUT Onde BOROUT Do primeiro Número menos significativo Vai para o BOROUT Do BOROUT Desse aqui do segundo Vai para o BOROUT Do primeiro E os resultados Sempre vai estar na diferença Espero que vocês tenham gostado Muito simples de entender Muito fácil Tranquilo E O negócio agora é estudar bastante Acompanha as nossas playlists Aqui Muito Muito agradecido Normalmente pode vir mais vídeos Então Se liga aí Tudo bom para vocês Sucesso Grande abraço Aos todos Uhul Tchau Tchau Tchau